E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se é novo, se inscreve e toca aí no sininho para receber as notificações e não esquece de dar o like no vídeo. E sendo o mais objetivo possível, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre algumas coisas que eu tenho assistido ultimamente e dubladas. Eu curto muito animes, apesar de ser adepto dos mangás. Algumas versões em animes eu até gosto muito, por causa da trilha sonora, toda a emoção envolvida em algumas cenas. Às vezes, com algumas exceções, eles conseguem pegar o que é bacana nas páginas e transformam essa emoção em algo ainda mais bonito na versão em anime. Outras vezes, eles destroem mesmo, como é a versão de Cavaleiros do Zodíaco, a saga do Meikai e dos Elíseos, que aquilo ficou uma porcaria muito grande. Infelizmente, para a tristeza de muitos fãs, que gostaria de desver aquilo. E tem outros animes que pegam toda essa emoção e deixam ainda mais bonita, mais clara, como é o caso de One Piece. Blit também, que tem uma trilha sonora maravilhosa. E eu consigo assimilar muito bem. Leio o mangá e vejo a obra, faço umas comparações, algumas diferenças, algumas decisões artísticas que diferem uma mídia da outra. Muito embora, às vezes, é difícil adaptar algumas coisas. Mas, o que é adaptado e bem adaptado, consegue ficar bem. E quando isso é dublado numa versão em português, muitas vezes a dublagem pode estragar a sua experiência, como pode melhorar, tornar o produto um pouco mais engraçado, como é o caso de Yu Yu Hakusho. E o Yu Yu Hakusho, muitas das coisas que acontecem na versão dublada, isso, às vezes, me incomoda um pouco, porque eu quero assimilar a obra original. Os termos originais, os contextos originais, as frases originais, sem aquela localização. Que o Yu Yu Hakusho, felizmente, eu tenho uma versão da Kiyoshiro. O Kiyoshiro, a equipe lá, faz uma tradução muito fiel ao original. Então, você pode assistir no original, com as legendas fiéis ao material original. Ou, então, pode ver dublado com essa versão brasileira. E tenho acompanhado algumas coisas dubladas. E o Yu Hakusho, dublado ou legendado, você tem uma experiência muito boa. Não gostou da dublagem, da localização? Você vai lá e põe no original. Muito embora, a parte artística, a dublagem em si, do Yu Yu Hakusho, é disparado como, na minha opinião, a melhor dublagem de anime já feita aqui. Apesar das ressalvas e dos termos, das gírias datadas, é a melhor escolha de vozes. Os vilões são marcantes, as vozes são marcantes. A voz do Toguro, sensacional. As vozes dos personagens principais, maravilhosas. A Mestra Genkai tem uma voz incrível, que é da Selma Lopes. E aí, você assiste tranquilamente. Só se você for muito cliqui mesmo com dublagem. Porque tem gente que a dublagem pode ser excelente. Ele tem conhecimento zero do assunto. Vai lá e diz que a dublagem não presta. E que o trabalho está mal feito. Mas não sabe ele que está passando uma vergonha grande aí. No débito, no crédito, no boleto. Enfim, a gente assimila esse conteúdo, tanto dublado como na versão original. E o Yu Hakusho tem uma dublagem sensacional. Grandes artistas participaram daquela versão. E isso deixou a obra ainda mais interessante. Sem falar que o Coabra, o dublador, tinha uma das melhores interpretações, uma das vozes mais marcantes. Mas, infelizmente, ele já partiu. O Luiz Barbeito, infelizmente, ele faleceu. E a gente ficou sem uma grande voz do Yu Yu Hakusho. E é uma dublagem bacana, apesar de datada. A gente tem outras coisas muito bem dubladas também. Como é o caso de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z tem uma das melhores dublagens depois de Yu Yu Hakusho. Eu não consigo assistir Dragon Ball no original. Pelo menos a parte Z. Já o que me incomoda no Dragon Ball clássico, a fase de Goku criança, é a voz da Ursula Bezerra. Apesar de ser uma grande dubladora, uma grande atriz, uma excelente profissional, mas eu não consigo assistir Dragon Ball. É porque eu assistia no SPT com outra voz e nem lembrava tanto assim da voz. Mas eu não consigo assimilar o personagem com a voz da Ursula Bezerra. O Dragon Ball, o Goku, você percebe que ele é um personagem, que ele é inocente, é um personagem puro, não tem maldade, os pensamentos dele são bem diferentes. E a Ursula Bezerra não captou, na minha opinião, isso é a minha opinião, meu ponto de vista, ela não captou a essência do personagem. Ela transmite ele mais como um pestinho do que como uma criança inocente, que faz as coisas pela inocência, que age de acordo com os seus conceitos, mas dentro da inocência. E eu não consigo, já tentei assistir isso aqui, mas a voz me tira do conteúdo, eu tenho que colocar no original. Muito embora, o personagem Buma, dublagem maravilhosa, o Kuririn está muito bem dublado, o Mestre Kami, sensacional, o Mestre Kami sem aquela voz não é o Mestre Kami. Então essa parte todinha, eu prefiro assistir o Dragon Ball clássico com a versão original. E é sensacional, aqui tu sente a essência do personagem, mesmo não entendendo o idioma, mas as entonações, as inflexões, a atuação, você tendo uma noção muito básica de japonês, e você consegue ter um aproveitamento máximo desse conteúdo. Outra obra que a dublagem não me incomoda muito, só faz um AOE muito grande, como One Piece, a melhor dublagem de todos os tempos aqui no Brasil, eu discordo, apesar de achar a decisão criativa do Glauco Marx bem interessante na parte de direção, ele dirige muito bem o One Piece, ele faz com que a obra seja o máximo próximo do original, é tão original que até os golpes são ao pé da letra. Isso aqui causa um pouco de estranheza, porque você não sente a força do golpe, por ser tão original, não tem uma adaptação, o cara grita um golpe lá que não está sabendo nem o que está falando, fala no japonês, e não sai aquela força, porque às vezes até é complicado mesmo, tem golpes de One Piece que são bem difíceis, eu não consigo engolir o gomo-gomo no pistol, não sai aquela força, e se falar de outros golpes, de outros personagens, enfim. E é uma dublagem em One Piece que traz grandes nomes da dublagem a nível nacional, dubladores muito bons, veteranos, ao mesmo tempo, eles colocam em personagens de grande destaque, dubladores que não têm, vamos dizer assim, tanta experiência, apesar de já estarem no mercado há um tempo, mas eles não têm aquela bagagem que alguns veteranos têm. E acaba isso daí tirando o brilho do personagem. Por exemplo, a voz do Rob Lutz, opinião minha, não vou desmerecer o trabalho do cara, porque o dublador é excelente, tem uma voz bacana, mas eu sinto alguma coisa que falta ali no Rob Lutz. Isso me incomodou um pouquinho, mas o dublador é bacana, já vi outro trabalho dele no Jojo's Bizarre Adventure, muito embora, quando você vai substituir a voz do Jotaro Cujo lá no Jojo, você já está cometendo um crime também, porque eu acho que personagens marcantes eles têm que ter dubladores muito bons para transmitir toda a emoção e toda a essência que o personagem tem. Seiya de Pegasus, por exemplo, é um personagem muito bem dublado. Sandy ficou muito bem dublado. A voz do Luffy causa uma estranheza no começo, não vou dizer que ainda me acostumei 100% em ver dublado, porque a dubladora original em japonês, sensacional, sem falar que o original é você sente toda a força, muito embora no filme Stampede a Carol deu um show de dublagem, você assiste isso aqui, fica meio descrente com o que está vendo ali, de tão perfeito que ficou o trabalho. E a tradução, a adaptação em si está muito bem feita, ela está entre as cinco dublagens, vamos dizer assim, aqui do Brasil. Eu considero Cavaleiros do Zodíaco uma excelente dublagem, a segunda, primeiro Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, e tem Jujutsu Kaisen também. E tem uma dublagem, ninguém fez live falando de dublagem, exaltando dubladores, e se você assiste o Jujutsu Kaisen dublado, você vê que é perfeito, o trabalho ali é maravilhoso, a escolha de vozes, o elenco, a interpretação, a adaptação, minha opinião, eu achei sensacional. E uma das dublagens que, com certeza, você quer consumir aquilo dublado. Eu não vi Jujutsu Kaisen legendado, apesar de gostar de ver animes legendados, mas ali eu passei longe, porque a dublagem já me preencheu. Outra coisa que a dublagem me incomodou um pouquinho foi o Bleach, pela falta de conhecimento dos dubladores, não vou dizer tanto dos dubladores, mas a falta de conhecimento dos diretores. Isso passou por diversas direções, e você acaba vendo um conteúdo ali que é complicado. Eu não consigo assistir Bleach dublado, eu só vejo no original japonês. E é um anime muito importante, deveria ter um cuidado maior, isso foi dublado de qualquer jeito, apesar de, não estou falando da parte técnica, da interpretação, que a gente vê ali, que os dubladores, eles fazem o máximo deles, mas sem conhecimento do que estão fazendo através da direção. e quando você extingue a palavra Shinigami da dublagem, esse termo Shinigami, e vai traduzir em uma tradução literal para português, fica meio complicado. Você é ceifador, você é acostumado a ver isso aqui como Shinigami, isso me deu um incômodo muito grande nos ouvidos, e não consegui assistir nada do Bleach dublado. Death Note, eu não assisti dublado, apesar de ter uma das dublagens até bem legais, eu não consigo assistir isso aqui dublado, pelo fato de ter visto o legendado, já tenho na minha mente as vozes do Ellie, do Kira, do Ryuk, tem todas aquelas vozes na mente, as vozes dos personagens, então fica difícil você desvincular e acaba prejudicando a sua experiência. Você ou lê o mangá ou vê a obra no original. E essas são algumas das minhas ressalvas com dublagens de animes, dublagens de algumas obras, como Hunter x Hunter, eu não vi nada disso aqui dublado, Full Metal Alchemist, eu comecei a ver alguma coisa dublada, ele tem até uma dublagem ok, foi dublado nos estúdios Alamo, a primeira vez, quando mudaram a voz do Roy Mustang, você vê que a qualidade do trabalho já caiu muito, você pega a voz do Hermes Baroli, no personagem, e vai ver o mesmo personagem, sem aquela voz, que era um excelente dublador, a inflexão do cara é perfeita, a atuação em dublagem é maravilhosa, quando você vai ver isso aqui, com uma nova dublagem, me tirou da conexão com a obra, eu acabei dropando ali, para ver legendado, e ler a obra em mangá. Outra coisa, que para mim tem uma dublagem bem bacana também, é o Saint Seiya The Lost Canvas, The Lost Canvas, ele tem uma dublagem interessante, muitos dubladores bons do Rio de Janeiro, foram colocados lá, você vê Cavaleiros de Ouro, como Peixes, tem uma voz marcante, o Richard Netzer, trouxe uma vida gigantesca, para aquele personagem, você vê também, o Cavaleiro de Capricórnio, com uma das vozes marcantes, o Cavaleiro de Câncer, com uma voz marcante também, boas atuações, você vê que uma boa dublagem, faz toda a diferença no material, e pegam o Cagarro de Benu, que é um personagem muito importante, colocaram um dublador iniciante, para fazer o cara, num personagem, que deveria ser, bem explorado, com a interpretação, com a parte artística, e transformaram, numa coisa assim, sem sal, ficou morno, sem sal, sem brilho, e eu não consigo, ver o Cagarro de Benu, com os mesmos olhos, que eu vejo, na dublagem original, onde tem um dublador, com um potencial, artístico, vamos dizer assim, um pouco, mais, mais explorado, e aqui não, a dublagem, acaba ficando, um pouco complicada, outra coisa, que me incomodou, um pouquinho também, foi o filme, de Cavaleiros do Zodíaco, na época, o Prólogo do Céu, você está assistindo, o Prólogo do Céu, e o personagem, lá, irmão da Marim, colocaram, na época, o Tiago Zambrando, era iniciante, então, a dublagem ali, me tira do personagem, um personagem importante, principal, pelo menos, dos antagonistas, é dublado, por um cara iniciante, não, tudo bem, dá oportunidade, a galera que está começando, mas eu acho, que tem que fazer, como fazia, na antiga, Herbert Richards, você tem, que colocar, para dublar, dublar, vozerio, personagens, que aparece uma vez, com duas, três falas, o que, um personagem que não tenha, tanta importância, para a trama, e que o cara, vai pegando experiência, quando coloca, pessoas inexperientes, de cara, para fazer, personagens importantes, para mim, acaba prejudicando, e muito, a obra, admiro demais, a dublagem brasileira, sou fã demais, de dublagem, tenho amigos, dubladores, como o caso, do próprio, Richard Netzer, tive a oportunidade, quem não conhece, o Richard Netzer, é o dublador, do Capitão Planeta, o cara, que fez, o Cavaleiro de Peixes, em Cavaleiros do Zodíaco, ele tem, inúmeros personagens, é um dublador, excelente, e uma pessoa, maravilhosa, tive a oportunidade, de conhecê-lo, num evento, em Campina Grande, trocamos uma ideia, outro, que é um, uma pessoa, maravilhosa, também, é o Carlos Falati, dublador, do Skitter, lá, do Doug, se você já assistiu, Doug, conhece Skitter, sabe quem é, o dono daquela voz, é um dublador, maravilhoso, um grande ator, acima de tudo, um grande ator, e, como pessoa, é um grande amigo, um cara, que me considera, pra caramba, não o conheci pessoalmente, mas a gente, já trocou, várias ideias, pela internet, já, é, é, vi, todo, o trabalho, do cara, tive a oportunidade, de ver, algumas atuações, dele, é, em vídeos, ele retratando, rádio, novela, e você vê, que ele, é um talento, excepcional, e, no mundo da dublagem, ele, é uma das lendas, e é isso pessoal, um papo, um rápido aqui, um bate-papo, pra gente trocar, uma ideia, sobre dublagem, você tem alguma, boa experiência, com dublagem, que dublagem, você considera, a melhor do Brasil, a melhor dos animes, eu, estou levando, em consideração, aqui, o meu ponto de vista, você pode achar, até a dublagem do Chaves, a melhor dublagem do Brasil, que eu também acho, muito bacana, apesar de terem problemas técnicos, mas, a interpretação ali, é a melhor possível, se for dividir, por categorias, em, interpretação, a parte artística, tem grandes vozes ali, eu acho que ela poderia, até ganhar, nesse quesito, interpretação, tem, grandes atores, que deram vidas, vida, a grandes personagens, e dublagem, é uma coisa, muito bacana, se você, critica, anime dublado, você está errado, porque, anime dublado, ele traz, uma nova, uma nova, perspectiva, para quem, não sabe ler, muita gente, que não sabe ler, eu falo isso, por experiência própria, que tem amigos meus, que tem quase 40 anos, e o cara, não sabe ler, e ele está assistindo, One Piece agora, porque está saindo, dublado na Netflix, então, quem não sabe ler, ele, tem essa oportunidade, ele pode ser inserido, no mundo dos animes, através, de um anime dublado, em algumas plataformas, por isso, é muito importante, a dublagem, valorize a dublagem, apoie a dublagem, eu assisti, One Piece, todo dublado, que saiu na Netflix, para dar uma moral, e para que ele venha, para novos públicos, One Piece, é uma obra sensacional, que, só é um pouco injustiçada, por causa da aparência, dos personagens, você olha, vê um cara aqui, com três na cabeça, uma chama, pensa que é um personagem, que é uma série babaca, que só tem, personagens bobos, quando na verdade, é um dos mangás, mais importantes, tem uma história, muito profunda, a parte aqui, de política, a parte de opressão, de muitas outras coisas, profundas, que tem dentro desse mangá, é algo, que você, se impressiona, com as leituras, ler um capítulo, ah, um bonequinho que estica, não, não é um piratinha que estica, isso é uma das melhores, obras shonen, é tanto, que lá no Japão, é a obra mais famosa, é o mangá, que mais vendeu, já superou, até o Dragon Ball, que é uma lenda viva, isso aqui, é o, é o santo graal, dos mangás, lógico, que eu estou falando, do shonen, eu estou deixando de lado, aí o Shotaro, e o Shinomo, estou deixando, o deus dos mangás também, o Samu Tezuka de lado, mas estou tomando, como exemplo, esses mangás shonen, e é isso, se você, gosta de anime dublado, deixa aí nos comentários, qual é a melhor dublagem, quais, qual a dublagem, que te marcou, e se você não gosta, também, deixa aí a sua opinião, respeitosa, e valorize a dublagem, você não gosta, mas tem uma infinidade, de pessoas que gostam, e como falei, é uma maneira, de dar acessibilidade, a pessoas que tem, algum problema de leitura, pessoas que tem, problema de visão, não conseguem ler, e, conseguem pelo menos, assimilar, através de uma boa dublagem, sem ver, você entende, tudo que está acontecendo, assim, aconteciam, nas rádios novela, antigamente, e é isso pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas é bom, para a gente trocar uma ideia, bater um papo, e ficar por dentro, do que você gosta, de dublagem, se você não gosta, quais são as suas preferências, por que você não gosta, de anime dublado, deixa aí nos comentários, valeu, até a próxima.